Olá pessoal, eu sou o Mr. B e estou aqui para te ajudar a aprender um pouco de inglês. Não pagava, mas o valor que o adulto tinha que pagar pelo ingresso, dava para pagar o ingresso dele, do menino, do papagato, do periquí, de todo mundo, do vizinho, dos entes, dos aderentes, tudinho. Então, a primeira coisa que eu não gostei muito de esse circo aqui, everything was expensive. Um baldezinho de pipoca aqui no cinema, que é um lugar caro, a pipoca, você paga 12 reais, lá era 20. Uma latinha de refrigerante, que eu acho que era 50 ml, que você comprou de 350 no supermercado, de 2 e pouco, lá era 6. Um bichinho rei lá, que o palhaço estava vendendo, feito com uma bolinha de isopor, um pedaço de ferro, uma fita, um negócio lá, 10 real. Aí tu tem que comprar para o menino, porque o menino pede e tu tem que comprar. Tudo caro. Mas se fosse caro, mas as coisas fossem boas, tudo bem, mas não. A segunda coisa que não foi muito bom é que esse circo tinha uma precarious structure. Não era muito bom, entramos lá dentro do circo, você pagava 30 reais se ficasse na lateral, 40 se ficasse no meio. Lógico que eu escolhi ficar na lateral. Só que quando a gente entrou lá dentro, não tinha arquibancada, eram as cadeiras de plástico, dessas, quase de boteco. Duas cadeiras amarradas uma na outra, de duas em duas, com a embira lá, sei lá, um pedaço de liga, uma paia de coco que eles enrolaram. E eu sentei num lugar que tinha um buraco, que eu fiquei sentado assim de lado. E o cara que estava do meu lado também ficou meio incomodado, até que a gente sobrou um espaço e eu mudei de lugar. Não tinha sistema de ventilação nem nada, estava quente pra caramba. Se tivesse uma estrutura boa, talvez até o preço compensasse, mas nem isso. A terceira coisa é que tinham bad performances. Muito ruim, tem um negócio lá de uma dança que o povo foi dançar, não sabia nem dançar. Só um cara andando num monociclo lá, que ainda foi mais ou menos, mas não foi lá essas coisas. Um palhaço, uma gracinha lá. E um negócio de umas princesas da Disney, que de princesa estava meio derrubado. Um negócio de patrulha canina e outras coisas lá, que criança gosta, os desenhos que criança gosta. Mas, nossa, da patrulha canina tinha um cachorrinho lá de amarelo, que eu não lembro o nome, e um cachorrinho de azul, parecia que estava parado. E meu Deus, o que é aquilo? Negócio ruim. Mas, pelo menos, as crianças gostaram muito. Meu filho, por exemplo, ficou hipnotizado. Eu falei, meu Deus, mas a criança é inocente mesmo. Aí, eu já estava lá, falei, rapaz, vamos todo mundo bater palmas, vamos sorrir, vamos brincar, pagando caro mesmo. Então, vamos aproveitar esse negócio aqui. Aí, para completar, na hora de ir embora, eu segui um caminho e... I got lost. Fui parar num lugar que eu não conheci direito, foi a maior dificuldade para achar o caminho de volta para casa. Parei num lugar que tinha um indivíduo encostado numa esquina, assim. Estava lá curtindo as músicas, muito doido, com um negocinho. Eu falei, rapaz, aquele de milho, ele é periculoso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, viemos embora para casa. E eu pensei o seguinte, na hora que eu estava saindo também, uma fila enorme com um monte de gente. Eu pensei, rapaz, será que eu aviso eles? Aí, eu pensei, não, vou avisar não, deixei ele lá. E era a última sessão do dia que eles iam ficar. Falei, deixa eles aproveitar aí e descobrir por ele mesmo. Então, bem pessoal, esse foi o dia que eu fui para o circo. Eu vou estar sempre contando as histórias que acontecem comigo, assim, que eu acho interessante. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos, ativar o sininho aí. E é isso. Thank you so much. Have a nice day. See ya!